Olá a todos vocês, só complementando algo que faltou no nosso último vídeo, na nossa apresentação sobre o básico que precisamos saber para celebrar a festa de Pesach. Nós tivemos um problema técnico que a última parte do vídeo não foi gravada, talvez porque estava muito extenso, mas o que fazer, que existem muitos detalhes na Allahá, nas leis e costumes, sobre como proceder na festa de Pesach. Então nós vamos só complementar aquilo que faltou, aquilo que não foi gravado, especialmente o básico em relação à eliminação do Hametz, tudo isso foi dito, enfim, os preparativos para Pesach, mas algo que faltou e que é muito importante a gente acrescentar agora é tudo aquilo que está relacionado com as nossas rezas, ou seja, além da limpeza da casa, a eliminação do Hametz, o preparativo para o Pesach, etc. Aquilo que está relacionado com as rezas, especialmente em algumas cidades, em São Paulo, quando as sinagogas vão estar fechadas, então é necessário saber como proceder com as rezas festivas em Pesach. Então nós vamos ver isso agora com alguns detalhes. Nós estamos falando sobre o acendimento das velas de Shabbat e de Yom Tov. E nós dissemos que, tecnicamente, em termos práticos e funcionais, é necessário, já desde sexta-feira à tarde, dia 26 de março, deixar uma vela de sete dias ou uma chama acesa, uma chama piloto, uma vez que, como nós explicamos para o acendimento das velas de Yom Tov, a gente se utiliza de uma chama que já está acesa. E como nós falamos das diferenças entre Shabbat e Yom Tov, a mesma coisa, Yom Tov é permitido esquentar, cozinha, cozinhar, assar aquilo que vai ser consumido no próprio dia, mas sempre para isso se utilizando de uma chama piloto, uma chama que já está previamente acesa, e assim nós acendemos o fogão, eventualmente o forno, etc., para cozinhar, para assar, aquilo que for necessário. De qualquer maneira, véspera de Pesach, esse ano cai no Shabbat, como nós já explicamos, quando termina o Shabbat, depois de 18h44, nós vamos acender as mulheres, em geral, sem comidas disso, as mulheres, as moças, as meninas, etc., acendem as velas de Yom Tov. Então, terminado o Shabbat, tem que esperar terminar o Shabbat quando já anoiteceu, a gente se serve daquela chama acesa, naquela vela que está acesa, para servir, para acendimento de fogão, para cozinhar, e também para acender velas de Yom Tov, e as mulheres acendem as velas de Yom Tov, recitando a bracha específica de Yom Tov, diferente da bracha da bênção que é falada em Shabbat, agora em Yom Tov, assim vão fazer no sábado à noite, e o mesmo vai se repetir também no domingo à noite, antes da realização do segundo Seder, também depois de 18h44, etc., se servindo de uma chama acesa, então se acende as velas de Yom Tov, dizendo a bracha de Yom Tov, em ambas as ocasiões, primeira e segunda noite de Pesach, esse ano, sábado à noite, 27 de março, e domingo à noite, 28 de março, além da bracha referente ao acendimento das velas de Yom Tov, as mulheres também recitam a bracha de Shek e Yano, aquela bracha festiva que nós fazemos em ocasiões únicas, ocasiões especiais, em eventos sazonais que ocorrem uma vez por ano, etc., nós agradecemos a Deus, que nos deixou vivos, nos manteve, nos trouxe, até essa data importante, com condições de comemorar e de celebrar, a bracha de Shek e Yano, Vek e Yano, Vek e Yano, Lisman, Azé, e as mulheres que já dizem essa bracha na hora do acendimento das velas, elas não vão repetir essa bracha na hora do Kidush, mais tarde, essa bracha é dita apenas uma única vez, os homens que não acenderam velas, eles vão dizer, essa bracha do Shek e Yano, essa bracha festiva, pela celebração na hora do Kidush, em ambas as noites. Portanto, nós temos esse acendimento de velas, como antes de todo Yom Tov, e como nós já dissemos, esse ano aqui, pelo menos em Chutz Laaretz, na diáspora, nós temos uma bateria seguida de três dias sagrados. Primeiro, o Shabbat, que é a véspera de Pesach, e logo em seguida, entrando diretamente, no sábado à noite, já é Yom Tov, a primeira noite de Pesach, o dia seguinte, domingo, o primeiro Yom Tov, domingo à noite, segundo Seder, segunda noite de Pesach, e segunda-feira, o segundo dia de Yom Tov. Em Israel, segunda-feira, já é Chol Amoed, já faz parte dos dias, não é um feriado total, em termos religiosos, de se abster, de trabalhos, de trabalho criativo, etc., mas já é um dia daqueles intermediários da festa. Mais alguma coisa que nós temos que lembrar a respeito das rezas, na sexta-feira, se inicia o Shabbat, as rezas do Shabbat, elas procedem de forma normal, como todo Shabbat, apenas como nós dissemos, no sábado de manhã, nós procuramos, mesmo quem vai ir à sinagoga, em geral, todas as sinagogas se antecipam e fazem a reza bem cedo, diferente de outros anos, para se terminar a tempo de todo mundo chegar em casa e finalizar a sua refeição com pão, com hametz, o último pedacinho de pão que sobrou, que ele vai ingerir tudo e, eventuais pequenas migalhas, jogar no vaso sanitário e liquidar todo o hametz. Então, isso tem que ser terminado, a pessoa tem que terminar de comer hametz antes das 10h e 10h da manhã. Por isso, as rezas são feitas mais cedo. No Shabbat à tarde, após a reza de Minchá, antes do pôr do sol, nós temos o costume de recitar o Seder Korban Pesach. Nessa hora, na véspera de Shabbat à tarde, desculpe, na véspera de Pesach à tarde, antes da noite do Seder, quando nós dispunhamos do Beit HaMikdash, quando tínhamos o Templo Sagrado de pé erguido em Jerusalém, então, havia a cerimônia importantíssima do Korban Pesach. Nesse momento, no Templo Sagrado, era trazido o Cordeiro Pascal, as oferendas do Cordeiro Pascal, que esse Cordeiro Pascal, mais tarde, seria comido à noite em família, e esse era o prato quente, era o prato principal da noite do Seder, quando havia o Beit HaMikdash, comer da carne do Cordeiro de Pesach. Hoje, enquanto não temos o Beit HaMikdash, então, nós não temos o Korban Pesach, não temos essa oferenda do Cordeiro Pascal, mas, como em todos os casos, quando nós não temos condições práticas de trazer as oferendas, o que nós fazemos? Nós lemos e estudamos os trechos bíblicos, os trechos da Torá, ou trechos da Torá Shebaupé, da Torá Oral, da Mishná, da Guimarã, que tratam e versam sobre o assunto, e assim é considerado, ou seja, dentro desse impedimento técnico, já que o Korban Pesach, todas as oferendas só podem ser trazidas em Jerusalém e no Beit HaMikdash, quando temos o Beit HaMikdash, então, na falta de condição de trazer isso de forma prática, estudando as passagens bíblicas que versam sobre o assunto, é considerado como se a gente estivesse trazendo também, ou seja, nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance, por isso, isso consta no Sidurim, essa recitação do Korban Pesach, é uma página, mais ou menos, que nos descreve como era trazida essa oferenda do Cordeiro Pascal em tempos do Beit HaMikdash. Então, como isso era feito na véspera de Pesach, à tarde, nós também recitamos isso na véspera de Pesach, à tarde, isso se encontra também na Zagadot, no início, etc. Daí, terminado o Shabat, nós entramos diretamente no Yom Tov, como muita gente não vai sequer poder estar na sinagoga, vai rezar em casa, então, nós fazemos a reza de Arvit. A reza de Arvit, ela começa normalmente, na verdade, ela começa com um trecho Shira Malot, para quem se utiliza do Sidur Teilat Hashem, que ele tem também tradução e transliteração, então, já não é mais Shabat, seria sábado à noite, nós vamos fazer o Arvit festivo, o Arvit de Yom Tov. Esse Arvit de Yom Tov, ele começa no Sidur Teilat Hashem, na página 153, no rodapé, embaixo da página, com Shira Malot. Depois, o Arvit, ele continua normalmente, ou seja, as duas brahotas, as duas bênçãos que precedem a recitação do Shema Israê, os três parágrafos, tem duas bênçãos posteriores que seguem a recitação do Shema, até chegar nesse Sidur, na página 158. Quando chega o momento da Amidah, que é aquela reza solene que nós fazemos de pé, em posição de sentido, e também de forma silenciosa, então, nesses dias festivos de Yom Tov, nós vamos dizer a Amidah festiva de Yom Tov, que faz alusão às três festas de peregrinação. Então, essa Amidah, no Sidur Teilat Hashem, se encontra na página 301. Então, nós começamos a Amidah, etc. E, na página 303, lá, nós vamos intercalar, como é sábado à noite, é o momento que se faria Avdalah, a separação do Shabat, e outros dias. Então, nós intercalamos, no sábado à noite, especificamente, na Amidah, esse parágrafo que está no rodapé da página, que começa com as palavras, Vatodienu Hashem Elokeinu. E, nos outros trechos, nós vamos dizer, Vatitenlanu, Be'ahavá, Moadim le Simchach, Hagim uzmanim le Sasson. E vamos fazer alusão à festa de Pessach, Etchaga Matzotazes Mancheruteinu. Então, todos os lugares que nós temos colunas para escolher, naturalmente, nós vamos recitar os trechos específicos da festa de Pessach, fazendo alusão ao nome bíblico da festa, Hagamatzotaz Mancheruteinu, período da nossa libertação. E, assim, nós terminamos a Amidah na primeira noite de Pessach. Ao terminar a Amidah na noite de Pessach, nós temos algo de especial e único que acontece somente nas noites iniciais de Pessach. quando, na diáspora, na primeira e na segunda noite, quando, depois da Amidah, nós recitamos o Halel. Halel é aquela prece de graças, que é composta de vários salmos. No Sidur Teilat Hashem, ela se encontra na página 291, e ela vai até a página 295. Esse seria o Halel, que na primeira e segunda noite, depois da Amidah, ele é recitado na íntegra de forma completa, com a Brachá, de forma completa, tanto nas sinagogas, como aqueles que estão individualmente rezando em casa, também recitam o Halel completo. E não confundir isso, mais tarde, durante o Seder, depois da recitação da Hagadá de Pessach, nós, mais uma vez, vamos dizer o Halel. Essa é uma noite de muito louvor, de muita exaltação, inaltação, muito agradecimento a Deus. Por isso, durante o Seder, nós vamos ter um outro Halel. Mas esse Halel é um Halel que acompanha a reza-oração, que ele vai ser dito tanto no sábado à noite, dia 27 de março, como no domingo à noite, dia 28 de março, depois da Amidah. E com isso, nós terminamos a reza de Arvid. Terminada a reza de Arvid, nós vamos ir para o Seder de Pessach. Sobre isso, nós vamos falar em separado. E agora, nós vamos para as rezas matutinas, as rezas da manhã de Yom Tov, começando no domingo de manhã, dia 28 de março. Então, a reza de Yom Tov, ela se inicia de forma semelhante à reza de Shabat. Ou seja, que nos Psukei Desimbrá, naqueles salmos, versículos de louvor, nós temos vários salmos que são acrescidos, assim como eles são acrescentados no Shabat, se acrescenta também no Yom Tov. E assim a gente vai evoluindo na reza matinal do Yom Tov, como se fosse a reza matinal de Shabat, até chegar na hora da Amidah. Quando chegamos na hora da Amidah, a reza de Pei, etc. Então, mais uma vez, a gente não vai dizer a Amidah de Shabat, porque não é Shabat, e sim Yom Tov. Nós vamos ir lá, naquele Sidur, na página 301, e recitar a Amidah festiva de Yom Tov. Fazendo alusão, a Haga Matzot, a festa de Pesach. Depois da Amidah, nós temos, tanto no primeiro ou segundo dia de Pesach, ou seja, no domingo e na segunda, 28 e 29 de março, nós temos mais uma vez, recitação do Halel. Então, essa prece de louvor, de enaltecer a Deus, de louvar a Deus, ela é repetida várias vezes, na festividade de Pesach, na noite de Pesach, na hora do Seder, na manhã de Yom Tov, e também no primeiro e segundo dia de Pesach, ela é dita na íntegra, na sua forma completa. Depois da recitação do Halel, na sinagoga, viria o momento da leitura da Torá. Se nós estamos em casa, impossibilitados de fazer a leitura da Torá, quem quiser pode acompanhar o texto da leitura, no próprio Sidur, lendo aquilo que seria lido na sinagoga. E depois disso, nós vamos para outra Amidá, a reza de Musaf, que é aquela reza que se faz em acréscimo, as rezas normais, em dias festivos, tanto no Shabat como no Yom Tov. Então, nós vamos para a reza de Musaf, de Yom Tov, de Pesach. Essa reza se encontra, Amidá, no Sidur Teilat Hashem, na página 311. E, mais uma vez, sempre fazendo alusão à festa de Pesach, Hagamatzotz, Marher Uteino, etc. Mas, a partir da reza de Musaf, no primeiro dia de Pesach, ou seja, no domingo, dia 28 de março, nós vamos ter aquilo que é chamado de uma inversão térmica. Nós vamos ter uma mudança no trecho de abertura da Amidá. Quando nós fazemos alusão às bênçãos divinas em relação à natureza, em relação ao que o mundo precisa em cada uma das suas épocas. Então, até a reza de Shacharit, ainda no domingo de manhã, a gente estava dizendo, no início da Amidá, Mashi Varu Al-Humori da Geshem, que Deus faz soprar os ventos e baixar e cair a chuva. Mas, no hemisfério norte, onde se encontra a Terra Santa em Israel, deixa de ser. Pesach já é na primavera e já não é um período propício para chuvas. O que precisava ter de chuvas já deve ter acontecido antes e, a partir de agora, as chuvas não são mais necessárias e, pelo contrário, podem ser até prejudiciais. Já começa a se aproximar a época da colheita, etc. Por isso, na reza de Musaf, no domingo de manhã, dia 28 de março, esse ano de 2021, nós passamos a dizer Morid Hatal. Na sinagoga, ele é feito um anúncio sobre isso, é uma reza especial, mas quem estiver rezando em casa, então que se lembre disso de domingo de manhã em Musaf substituir. Isso vai se prolongar por seis meses até Shemini Yatseret, até depois de Sukkot, do ano seguinte. E, por tabela, nós devemos nos lembrar que, a partir de segunda-feira à noite, na diáspora, quando se voltar à Amidá de dias comuns, então nós vamos substituir também no meio da Amidá, naquela Brajá que fala sobre as bênçãos da natureza que Deus envia, na Brajá de Bareja Leino, para que seja um bom ano, com uma boa safra, etc. Então, nós vamos começar a dizer Veten Brajá. Até então, a gente falava Veten Talumatar Livrachá. A gente fazia alusão a orvalho e a chuva. A partir de agora, a gente vai substituir nessa Brajá de Bareja Leino, a partir de segunda-feira à noite em Arvita, até chegar a festa de Sukkot, e depois, Shemini Yatseret, a gente vai dizer Veten Brajá. Então, assim se procede no primeiro dia de Yom Tov, que seria no domingo, dia 28 de março, durante o dia à tarde, nós temos a reza de Minchá. A reza de Minchá começa como em Shabbat, Ashrei, o Valet Sion, e depois a Amidá festiva de Yom Tov, a Tabechartano, lembrando de dizer no início da Amidá, Mori Datal. Além disso, fazendo alusão à festa de Pesach, Terminado o primeiro Yom Tov, o primeiro dia de Yom Tov, no entardecer do domingo, nós nos preparamos para a segunda noite de Yom Tov e o segundo Seder. Então, mais ou menos, tudo se repete, as mulheres, elas acendem as velas da chama já acesa, fazendo a Brajá, referente a Yom Tov, e também a Brajá de Shechiano, e se faz a reza festiva de Arvit, que é, como nós falamos, as duas Brajot anteriores, ao Shemal Shema Yisrael, as duas Brajot posteriores, a Amidá festiva de Yom Tov, sem aquele trecho da Todiena, porque já não é sábado à noite, enfim, a Amidá normal de Yom Tov, fazendo alusão à Pesach. Depois da Amidá, recitação do Halel completo, na segunda noite de Pesach também, e aí temos que lembrar que a partir da segunda noite de Yom Tov de Pesach, que isso seria domingo, dia 28 de março à noite, nesse ano, nós começamos a mitzvah de Sfirata Omer, se inicia a contagem do Omer, ou seja, nós temos uma prescrição bíblica de contar os dias e as semanas, desde o dia seguinte ao início de Pesach, depois do primeiro dia de Pesach, por isso nós começamos na segunda, a partir da segunda noite de Pesach, a contagem do Omer, contando 49 dias, sete semanas, sendo que no quinquagésimo dia nós vamos celebrar a festa de Shavuot, a entrega da Torá. Então, a partir de domingo à noite, isso se encontra também no Sidur, logo depois da reza de Arvito, nós temos o texto tradicional de Sfirata Omer, no Sidur, Teirata Shem, isso se encontra na página 131, então, na noite de domingo, dia 28, vai se fazer a primeira contagem, contando, hoje é um dia do Omer, e depois, subsequentemente, todas as noites seguintes, nós vamos fazendo a contagem referente àquela noite. Então, no dia seguinte, seja na sinagoga, ou quem estiver rezando em casa, se repete que foi feito no primeiro dia, a reza de Shacharit é como de Shabbat até chegar na Amidah, a Amidah seria a Amidah festiva de Yom Tov, de Pesach, e logo depois da Amidah, nós temos mais uma vez a recitação do Halel completo. Depois disso, nós vamos ter a reza de Musav, sempre dizendo na Amidah, lembrando que nós mudamos para Murida Tal, no início da Amidah, a reza de Musav, e mais tarde, na segunda-feira tarde, antes de terminar o Yom Tov, vai se fazer a reza de Minchá de Yom Tov, a Shreyu, o Valetsyon, a Amidah festiva, a Leino Leshabeach, e etc. E a partir de segunda-feira à noite, começa aquele período que vai se estender até sexta-feira, que é chamado de Chola Moed, os dias intermediários de Pesach, que são dias meio de feriado facultativo, são dias nos quais a gente diminui atividades de trabalho, atividades comerciais para se dedicar mais à celebração, em família, etc. Mas não é interditado, não é proibido o trabalho, trabalhos ou lucros que não vão poder ser realizados, não vão poder ser obtidos, se não forem aproveitados agora, eles são permitidos, há leis, condições especiais sobre isso, mas nós vamos falar sobre as rezas em Chola Moed. Nesses dias, seja terça, quarta, quinta e sexta-feira, nesses dias nós não colocamos Tfilim, portanto, durante os oito dias de Pesach, na diáspora, não se coloca Tfilim, nem nos dias de Yom Tov, nem nos dias intermediários de Chola Moed. Sempre, nessas ocasiões, nesses dias intermediários, a Amidah que nós dizemos é a Amidah comum, a Amidah dos dias normais, dos dias comuns, ou seja, a nossa reza transcorre como nos dias comuns, lembrando daquelas nuances das mudanças térmicas, entre aspas, no início da Amidah sempre morida tal, no meio da Amidah, na Brajá de Barechalei, no Beten Brajá. Mas, além disso, em toda a Amidah de Shacharit, de Minchá, de Arvit, nas três rezas comuns, habituais, nós vamos acrescentar o parágrafo de Aleve e Avó. Aquele parágrafo, antes de Retze, antes de Modim, que faz alusão a datas especiais, mencionando Haga Matzot, a festa de Pessah. Então, é muito importante não esquecer de inserir e acrescentar esse parágrafo em toda a Amidah durante os dias intermediários também, de Arvit, Shacharit, Minchá, como também no Birkat Amazon, quem vai comer matzah, vai fazer uma refeição à base de matzah, depois faz o Birkat Amazon, no Birkat Amazon também se lembrar, isso se aplica também nos dias de Yom Tov. Lembrar de dizer Yale ve Yavó, sempre, durante toda a festa de Pessah, após as refeições nas quais comemos matzah. Então, assim, transcorrem as rezas nos dias intermediários de Pessah, chamados os dias de Holamoed, até chegar os últimos dias de Yom Tov de Pessah. Algo que, desculpe, na pressa, pulei, na verdade, durante todos os dias de Pessah, depois da Amidah de Shacharit, nós temos recitação do Halel. Mas, esse Halel que é dito nesses dias, depois das duas primeiras noites e dois primeiros dias de Pessah, o Halel que nós dizemos, que nós recitamos, é aquele chamado Halel parcial. Quando são omitidos dois parágrafos, conforme consta no Sidur, em Rosh Chodesh também, é o chamado Halel parcial. Então, quando dois parágrafos eles são omitidos, mas o Halel é recitado. Portanto, o Halel é recitado durante todos os dias de Pessah. A única diferença é que nas duas primeiras noites e dois primeiros dias é recitado na íntegra, completo, e em todos os dias seguintes, incluindo os dois últimos Yom Tov, o Halel é recitado na sua forma parcial. E aí, nós chegamos para o encerramento da festa de Pessah, o Yom Tov de Shvishad Pessah, sétimo dia de Pessah, que é o dia que comemora a abertura do Mar dos Juncos e a travessia em seco, o grande milagre de Kriyat Yamsuf. Então, isso vai ser celebrado esse ano na sexta-feira, à tarde, ao entardecer, ao anoitecer, sexta-feira, dia 2 de abril. Então, na sexta-feira, à tarde, antes, 20 minutos antes do pôr do sol, as donas de casa, as mulheres, as moças, as meninas, acendem velas. E aqui, as velas que elas vão estar acendendo nessa sexta-feira não são apenas velas de Shabbat, mas de Shabbat e Yom Tov. Por quê? Porque o sétimo dia de Pessah aqui, ele coincide com o Shabbat, ele cai no próprio dia de Shabbat, então, a bênção que é feita ao acender as velas pelo acendimento das velas de Shabbat e de Yom Tov. Lembrando também que antes desse fim de semana é necessário deixar aquela vela grande e acesa. Se a vela de sete dias, mesmo que seja a vela de sete dias que foi utilizada no início da semana, nós precisamos agora que ela brilhe por dois dias, porque no sábado à noite nós vamos ter o acendimento das velas depois do término do Shabbat, lá pelas dez para sete da noite, o acendimento das velas do último Yom Tov de Pesach. E, como nós falamos, as velas de Yom Tov são acesas se utilizando de uma chama piloto já previamente brilhando. Então, para isso, nós deixamos essa vela acesa, como também, eventualmente, para esquentar, cozinhar, assar, comida que vai ser consumida no domingo, no sábado à noite ou no domingo, no último dia de Yom Tov. Então, a gente se baseia nessa chama já acesa. Portanto, nós temos daí os últimos dias de Pesach, começando na sexta-feira à noite. A reza é semelhante àquilo que nós fizemos nos dias iniciais da festividade, só que nas noites, na sétima noite, a oitava noite de Pesach, não se fala o Halel. O Halel é dito à noite somente na primeira e segunda noite de Pesach. São as únicas ocasiões no ano quando a gente recita o Halel na reza noturna. Então, a reza de Arvid vai ser, como nós falamos, as duas bênçãos antes do Shema e o Shema Yisrael, as duas bênçãos posteriores, a Midah de Yom Tova, Tabekartano, fazendo alusão a Chagamatzot, Mancheruteino, terminada a Midah, Aleino Le Shabeach. Isso tanto, isso mais no sábado à noite. Na sexta-noite, como a Shabbat, essa reza vai ser precedida pelo Kabbalah de Shabbat. Um Kabbalah de Shabbat mais abreviado, mais o Mismor Le David, Le Hadodi, etc. Mismor Shir Le Yom HaShabbat, ou seja, o trecho básico do Kabbalah de Shabbat, ele é dito mesmo quando o Shabbat coincide com Yom Tov e depois segue como nós falamos. Durante o dia, a mesma coisa, a reza de Shabbat e Yom Tov, só que a Midah que se escolhe no sábado de manhã vai ser a Midah de Yom Tov. Atab Echartano, etc., fazendo alusão, tem uns trechos em parênteses que fazem referência ao Shabbat, quando Yom Tov cai no Shabbat ou coincide com o Shabbat. Mas a Midah em si, a Midah escolhida nesse Shabbat que é Yom Tov é a Midah de Yom Tov, a Midah festiva de Yom Tov, de Pesach, fazendo alusão ao Shabbat intercalado nela nos devidos trechos. E a mesma coisa também o Mussaf, seria o Mussaf de Yom Tov, fazendo alusão aos trechos de Shabbat por coincidir no Shabbat. E isso seria assim todo o Shabbat. Na reza de Midah a mesma coisa. Quando chega a noite, sábado à noite, aqui nós estamos falando do sábado, dia 3 de abril, se espera o término do Shabbat e depois das 10 para 7 as mulheres então de uma chama acesa acendem as velas de Yom Tov, do último Yom Tov de Pesach, se faz a reza de Arvid, conforme nós dissemos. Nessa reza de Arvid, mais uma vez, vai se intercalar aquele trecho vatodieno, que é o equivalente ao Atah Ronantano, é o trecho correspondente a Avdalah por cair no sábado à noite. E a reza festiva Atah Bechartano, etc., além do Lechabeach. No dia seguinte, tudo transcorre da mesma maneira. E o último dia de Pesach é o dia no qual nós temos a cerimônia de Iskor, aquela cerimônia de recordar a lembrança das almas dos queridos falecidos, ou seja, lembrar a alma dos pais falecidos, etc. Então, em geral, isso é feito na sinagoga depois da leitura da Torá. Esse ano que muitas sinagogas, talvez nos últimos dias de Pesach, não tenho certeza, mas se estiverem fechadas ou quem não estiverem fechadas Então, se as sinagogas estiverem fechadas ou quem não puder estar na sinagoga, então vai dizer o Iskor individualmente, mesmo em casa. Então, isso se encontra também nos Sidurimos. Nosso costume na hora do Iskor é de mencionar o nome judaico da pessoa falecida acompanhado do nome da mãe. no Sidur Teilat Hashem o Iskor se encontra na página 309 na hora do Iskor é tradicional a pessoa se comprometer a dar o Matsudaká fazer uma contribuição para a caridade em memória e benefício da alma falecida e assim transcorre a reza no último dia de Pesach no oitavo dia de Pesach estamos falando do domingo dia 4 de abril na tarde do domingo do último dia de Pesach aí nós temos o costume instituído pelo Baal Shem Tov fundador do Hassidismo de se realizar uma terceira e última refeição ao término do Yom Tov seja no domingo à tarde que nem se faz a Seudat Shlishita terceira refeição em Shabbat fazer no último dia de Pesach uma refeição adicional e essa refeição é Seudat Mashiach a refeição de Mashiach conforme explicou o Baal Shem Tov que nesse dia oitavo dia de Pesach o último dia de Pesach brilha a luz de Mashiach e o Baal Shem Tov instituiu que se fizesse uma refeição baseada em Matzah ou seja lavamos as mãos ritualmente comemos Matzah e etc depois foi instituído também se tomar quatro copos de vinho assim como fazemos no Seder só que no Seder nós fazemos lembrando quatro expressões de redenção do Êxodo da saída do Egito aqui nós fazemos alusão a esses quatro vinhos essas quatro taças de vinho a quatro expressões de redenção que estão vinculadas com a redenção final com a chegada de Mashiach para muito em breve então essa última refeição especialíssima de Seudat Mashiach é feita no último dia de Pesach no final da festa de Pesach a base de Matzah e etc e o que pode servir de acompanhamento e também com esses quatro copos de vinho e de vinho e assim nós encerramos a celebração da festa de Pesach como nós dissemos talvez o principal ainda esteja faltando qual o principal é saber como proceder no Seder já que o momento especial o grande momento de Pesach sem dúvida alguma é a celebração dentro de casa em família a ceia familiar quando é feito o Seder Seder significa a ordem há uma ordem de realização das mitzvot costumes que se aplicam nessa noite e isso inclui vários detalhes sem dúvida alguma esse é o ponto alto da festa muitas vezes é o ponto alto até do ano inteiro da família judia em torno da mesa perpetuando as nossas tradições etc mas sobre o Seder nós vamos ter um post especial nós vamos ter um vídeo especial para procurar transmitir tudo o que você precisa saber para conduzir o Seder e celebrá-lo da forma adequada por enquanto eu queria desejar a todos vocês um Pesach um Pesach alegre e feliz um Pesach mantendo as nossas tradições milenares os nossos costumes aquilo que perpetua a existência do judaísmo que faz o judaísmo estar presente não só nos nossos corações mas nas nossas vidas práticas passando isso de geração a geração festa de Pesach que é tão importante nesse sentido e que é um momento especial nós estamos num momento delicado e crítico então queria lembrar também aquilo que o Zohar Akadosh aquilo que o Sagrado Zohar fala a respeito da Matzah que a Matzah tem algumas propriedades especiais a Matzah é um alimento que fortalece a fé Michla de Mehenuta mas o Zohar também chama a Matzah de Michla de Asmuta o pão da cura o pão da saúde portanto nesse momento que a gente precisa tanto de saúde que a gente precisa de cura e recuperação para todos aqueles que estão enfermos que a gente precisa estar forte e firme para superar esse período delicado que já se estende por mais de um ano então que a festa de Pesach seja a festa da libertação que a gente possa se libertar de todos os fatores de todas as coisas que estão nos limitando que estão nos incomodando em primeiro lugar se livrar toda essa epidemia e de todos os seus riscos a saúde que ela traz e todos os seus desdobramentos e consequências etc a libertação começa dentro de nós mesmos nós nos sentirmos pessoas livres e para isso nós temos que estar conectados com o bom Deus temos que sentir que ele nos redime ele nos salva que nós estamos próximos dele que a festa de Pesach traga a todos nós o fortalecimento da nossa fé muita saúde muita alegria que possamos celebrar de uma forma ampla com os nossos familiares nesse ano e por muitos e muitos anos até a vinda de Mashiach quando nós vamos celebrar não apenas a redenção do Egito mas também a redenção derradeira final e completa Haksameha a todos e a todos Obrigado.